E as melhores marcas da França, você também encontra aqui na Design Gallery, linha Au Cuisine. É fantástica essa linha realmente, vidro boro-silicato, fabricado na França, realmente com muita qualidade, os refratários suportam um choque térmico, até 220 graus, diferentes temperaturas eles suportam. É incrível, a partir de R$ 49,90 os refratários Au Cuisine, o que é uma loucura, toda vez acaba muito rápido. São as linhas com tampa, também refratário, também vidro boro-silicato, vai ao forno a gás, forno elétrico, forno de micro-ondas, congelador, geladeira, a mesa também, da geladeira ao forno, do forno à geladeira com toda a facilidade, porque suporta choque térmico e a tampa, que é fantástico, 10 anos de garantia, fabricado na França, e o que é incrível, a partir de R$ 39,90. Também você vai encontrar aqui Luminar, que também é marca francesa, fantástica, você vai encontrar a linha Puri Box, também de vidro, a vedação silicone é realmente perfeita, você vai encontrar, pode levar com tampa e tudo ao micro-ondas, basta você abrir essa tampinha, você coloca para cá, vai ter um pequeno furinho, você pode colocar com toda a segurança no micro-ondas, é uma vedação incrível, extrema qualidade, a partir de R$ 29,90. Tem outros modelos também, também nesse sistema, que você pode apenas levantar a tampinha e levar ao micro-ondas, com vidro, com vedação perfeita em silicone, você vai encontrar aqui na descrição, a partir de R$ 19,90. E essa linha que está fazendo um grande sucesso, que é aquela linha que divide, você tem para duas opções de alimentos, muita gente gosta de utilizar essa linha, é muito prático utilizar, muito gostoso até de fazer com essa linha, também vai ao micro-ondas, você vai encontrar vários modelos, a partir de R$ 19,90. Aqui os potes também, essa linha está acabando muito rápido, são lindos de vidro, com aquela tampa cobreada, R$ 12,90, colocar os alimentos, você poder guardar os temperos, é muito prático. Outra linha francesa, aliás, Luminar, que eu falei para vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa, extra resistência, realmente os pratos arena, com 27 centímetros, ou seja, um tamanho perfeito, fabricados na França, isso é importantíssimo, a qualidade é extrema, e garanto para vocês o melhor preço do Brasil, linha Luminar, que nessa linha dos pratos, a R$ 9,90 o prato raso, você vai encontrar os outros modelos também, extra resistência, o de sopa também você vai encontrar, se você quiser o prato de sobremesa, ainda mais barato, R$ 8,90, marcas francesas aqui na Design England, é incrível. Também os pratos, você vai encontrar os pratos em porcelana, essa marca é fantástica, a marca é Coppsia, de Blumenau, porcelana de extrema qualidade, os pratos, incluindo os tons vermelhos, agora no inverno, é fantástico, dia dos namorados, semana dos namorados, um jantar romântico, vai ficar muito elegante, R$ 19,90, você vai comprar avulso, são vários modelos de pratos em porcelana de extrema qualidade. Voltando às nossas marcas francesas, o que chegou mais, é a cor vermelha agora, agora está com todas as cores realmente, das linhas de canequinhas para café da Nespresso, ela é Luminar, fabricada na França, extrema resistência, extrema qualidade, mas por que eu falei da Nespresso? Porque é a cor da cápsula da Nespresso, então você vai ter as canequinhas para tomar café, especiais para café realmente, com extrema resistência, extrema qualidade, durabilidade, beleza? E a cor da canequinha, a cor da cápsula, pode deixar e você vai saber qual o teu tipo de café preferido, cada um separar cada tipo de café, R$ 19,90, também o melhor preço do Brasil. As panelas mais sofisticadas, você vai encontrar aqui na Design, isso aqui tem uma peculiaridade que é incrível, é para você colocar o gelo, se você quiser, aqui na tampa, para quê? Para condensar, porque vai estar quente, fervendo realmente no forno ou no fogão, ele vai gotejando, vai condensar o vapor interno dos alimentos, e vai ficar muito mais saboroso, uma tendência hoje, realmente antiaderente cerâmico, de extrema qualidade, vai ao fogão, fogão, todos os tipos de fogão, inclusive fogão à indução também, vai porque tem a chapa em aço inox magnético aqui embaixo, vai ao forno também, lindas realmente, você vai encontrar as panelas nessa linha, que você pode colocar inclusive o gelo em cima, que é uma forma de cozinhar bem interessante, a partir de 10 parcelas, R$ 16,90. Também, claro, você vai encontrar, olha que bacana, aquela linha da Suqueira, Suqueira, agora nessa linha, Diamond, que é fantástica, é linda realmente, e o que é bacana, 10 parcelas, R$ 19,90. Aqui também, você vai encontrar os pratos, são fabricados na Pérsia, com relevo embaixo, lindíssimo realmente, os 6 pratos, mais os 6 talheres, aqui são os garfinhos de sobremesa da Tramontina, as 12 peças, R$ 39,90. Também os copos, se quiser, combinando a mesma linha, eu tenho as taças, tenho os copos também, aqui os copos, jogo com 6, R$ 99,90. Tenho as taças, também o mesmo preço, também R$ 99,90, as taças Diamond. Assim que você quiser as taças lapidadas, você vai encontrar os jogos de taças lapidadas, as taças de cristal da Bohemia, agora essa época de vinho, muita gente toma vinho, as taças de cristal da Bohemia, com liga de titânio, inclusive as grandes, com 6, R$ 99,00. R$ 99,90. Fundi, nós estamos no friozinho, já chegou realmente, é muito agradável essa época do ano, você vai ter os fundis de extrema qualidade, são várias marcas, vários modelos, você encontra a Tramontina, você encontra a Dabrinox também, as linhas Housecraft, as linhas em aço inox, são vários modelos, e o que é bacana, uma promoção muito especial de fundi, em aço inox, com suporte, com a base, o espiriteiro em aço inox, com os garfinhos todos, de R$ 99,90 por R$ 69,90. A maior variedade de potes, aliás, eu exagerei realmente, potes de vidro luminar, se quiser a tablet, marca holandesa de extrema qualidade, você vai encontrar aqui na Design Gallery, toda a linha, tanto vidro, quanto a linha Triton também, que é fantástico, ali é uma linha extremamente resistente, não passa cheiro, não passa gosto, e é muito, mas muito resistente, a partir de R$ 12,90, linha Triton aqui na Design Gallery. Você vai encontrar os conjuntos, a linha Connect, por exemplo, aqui são quatro potes, eles ficam juntinhos, um com o outro, assim, para você guardar com toda facilidade, e o que é bacana, os quatro potes, a R$ 9,90, eu tenho os maiores também, os conjuntos maiores, também você vai encontrar, a R$ 19,90, com mais potes, com seis potes, e maiores também, o que você imaginar de potes, em acrílico você vai encontrar, há também, aqueles modelos, olha que bacana, isso aqui também acaba muito rápido, só aqueles potes, que você pode colocar, ele não perde a tampa jamais, você pode colocar no micro-ondas, com tampa e tudo, basta levantar essa pequena alça, você coloca no micro-ondas, a partir de R$ 3,90, a maior variedade de potes da Baixada Santista, e os copos também, as jarras, em acrílico, realmente muita gente compra essa linha, é extrema qualidade, a partir de R$ 49,90, em acrílico, essa linha está muito bonita, e os copos também em acrílico, são vários modelos aqui na Design Gallery. Você vai encontrar os melhores aparelhos de jantar, são vários modelos, a maior variedade de Baixada Santista, com 42 peças, porcelana Lior, inclusive aquele modelo com a flor de lista, fez um grande sucesso, com R$ 200,00 de desconto, R$ 42,00, 10 parcelas de R$ 49,00, e R$ 0,90, 42 peças, R$ 200,00 de desconto, é incrível, porcelana Lior e os lançamentos lindíssimos. Também, se você quiser, também da Lior, você vai encontrar aqueles conjuntos, dos limões, também sicilianos, estão muito na moda, muito bonitos também, aqui é o conjunto com 20 peças, 10 parcelas, R$ 19,00, ali nos limões, você vai encontrar também da linha Bambu, também, mesmo preço, aqui as borboletas também, são vários modelos, 10 parcelas, R$ 19,00, porcelana Lior, com 20 peças. Uma grande parceira aqui da Design Gallery, um jogo especial da Tramontina, com 8 peças, vem 7 facas, cada faca para um tipo especial de alimento, cada um com um modelo diferente, e mais a tesoura, as 8 peças, R$ 49,00, Tramontina. E aqui as nossas peças bem diferentes, olha o que chegou para a gente aqui, luminária mata mosquito, você liga a luminária, vai ficar essa luz azulzinha, e ele tem um ventilador que vai puxar o mosquito para lá para dentro, e vai eliminar o mosquito da sua casa, isso é prático, é muito bacana, R$ 69,99, R$ 69,99, vai dar muito mais tranquilidade para você, luminária que mata mosquito, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Também, todas aquelas linhas diferentes, por exemplo, processador de alimentos, mini processador, e aquele que você puxa a cordinha, realmente, extrema qualidade, corta muitíssimo, as lâminas são incríveis, realmente, R$ 39,90. Um produto que toda vez que chega na loja, acaba muito rápido, aquela mistura de faca, tesoura e tábua, você corta diretamente os alimentos na panela, diretamente, com extrema qualidade, muito mais facilidade, muito mais eficiente, e o que é bacana, um preço incrível, R$ 39,90 aqui na Design Gallery. Se você quiser, nós temos outros modelos também, e esse modelo, olha que bacana, você troca a lâmina, você pode colocar outra lâmina, são duas lâminas diferentes, lançamento simultâneo com os Estados Unidos, essa marca é a melhor marca, a marca mais linda nos Estados Unidos, é Clever Cutter, que troca a lâmina, R$ 69,90 com as duas lâminas. Você vai encontrar também, aquelas linhas para você utilizar, para uma espátula especial, para panela, você não tem que ficar, às vezes, ficou um alimento, grudou um alimento, você utiliza com toda facilidade, em silicone, linha Lior, R$ 19,90, é muito prático, para fazer cupcake, para um monte de coisa, uma espátula incrível, R$ 19,90. Também o sabonete em aço inox, é fantástica essa linha, por quê? Você lava a mão 30 segundos em água corrente, e você tira o cheiro de alho, peixe, frango, até cloro você tira, lavando a mão com sabonete de acinox, vai durar a vida inteira, é extrema qualidade, e o que é bacana, R$ 12,90, e acompanha a base também. Aqui você vai ter o espirilizador, para você fazer, realmente, aquele espaguete de legumes, você vai usar com toda facilidade, fazer o espaguete de legumes, a cenoura, a abobrinha, e você faz com muito mais saudável, muito mais gostoso, e R$ 29,90. O que é novo, é o bem grande, tem um lançamento bem grande, também precisa fazer o espaguete de legumes, esse é bem grande, R$ 49,90. Também o piler, para você descascar as frutas, todas, os legumes, e vai armazenar aqui, depois você joga diretamente no lixo, R$ 29,90. Espremedor de alho também, você vai encontrar os melhores espremedores de alho, esse modelo é muito bacana, porque ele é fácil de você limpar, ele é extrema qualidade, muito eficiente para você espremer o alho, e para limpar é o melhor que existe, prático de você utilizar, fácil de você guardar, R$ 19,90, está acabando muito rápido. Também tem melancia, chegou mais aquele modelo lúdico, nós temos o em aço inox, tem o modelo lúdico também, para você cortar a melancia, R$ 29,90. E a linha dos batedores de ovos, dos fuês, que você abre e fecha com toda facilidade, fácil de guardar, fácil de limpar também, R$ 29,90. Ah, e o espremedor de limão, ou laranja também, em silicone, de extrema qualidade, você põe na mão mesmo, e aqui você vai ter muito mais facilidade com o corredor, inclusive, aqui com o coador, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Cadeiras para até 140 kg, monobloco, aprovadíssimas pelo Inmetro, nas cores da moda você vai encontrar o rosa quartzo, o azul serenete, e o verde pistache, que está muito na moda, 10 parcelas, R$ 19,00 cada cadeira, é fantástico, R$ 10,19,90 é fantástico. Também a linha Carina, uma linha Retro, de extrema qualidade também, para 140 kg também, 10 parcelas, R$ 19,09. E o guarda-chuva invertido, isso aqui está muito na moda, linha Brise, extrema qualidade, você vai encontrar aqui na Design Gallery, muito mais fácil de entrar no carro, sair do carro, ele fica em pé sozinho também, tem uma alça especial, para você poder utilizar, usando com o celular, parado com o celular, ou andando com o celular, você vai utilizar com toda facilidade, R$ 69,90, guarda-chuva invertido. E as melhores ventosas do mundo, você vai encontrar aqui na Design Gallery, linha Domo, tecnologia italiana, inspirada nas patinhas da lagartinha, olha que bacana, com a minha pele, ele gruda realmente, onde você colocar, são microventosas, que você vai utilizar com toda facilidade, basta uma superfície lisa, seca e limpa, você coloca, vai vir um clique, ele vai travar, e aí você vai ter a melhor ventosa, a partir de R$ 39,90. As melhores tábuas de corte, você vai encontrar também, inclusive aquela que você pode colocar diretamente na panela, com toda facilidade, R$ 9,90. Também aquelas tábuas, vem quatro tábuas, cada uma de uma cor, para cada uma para um tipo de alimento, para você não misturar o tipo de alimento, R$ 49,90 as quatro tábuas. Se você quiser as linhas em bambu, linhas em madeira, linha tramontina, também você vai encontrar as melhores linhas de tábuas, você encontra aqui na Design Gallery. E as garrafas vitres, extrema qualidade, tem várias cores, um litro, a tampa em aço inox, com vedação em silicone, você vai encontrar a R$ 19,90, chegaram todas as cores, tem as transparentes, também se você quiser, tem de 500ml, também, se você quiser, você vai ter a R$ 15,90 de meio litro. Nós estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, muitas vagas de experimento para você, também na ZV do Soleré, número 3, com toda a facilidade para você, lançamentos, 4, 5, 6, 7, 8 novidades por dia, lançamentos aqui na Design Gallery, as melhores marcas, o menor preço, Design Gallery. Você pode ver esse vídeo e vídeos anteriores também no YouTube, basta você colocar a vitrine Design Gallery.